Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Rise of the Tomb Raider. É o seguinte né galera, vamos lá continuar. No último vídeo vocês lembram que a gente tinha pegado aqui nessa tirolesa, se não me engano né? E a gente chegou aqui nessa área né, muito cabulosa velho. E é o seguinte né, deixa eu dar uma olhada no mapa pra ver onde que a gente tá. Beleza. Aqui né, aqui é o nosso objetivo. Mas eu acho, ó, tem outros lugares pra ir também hein. Tem aqui ó, que com certeza deve, nossa velho. Caixa forte. Pô, seria bom se eu conseguisse abrir isso aqui hein. Foi de onde a gente veio né. E aqui é o nosso objetivo, mas vamos lá né pessoal, a gente tá enrolando. Eu não diria que seria a palavra certa, mas a gente tá fazendo muita missão secundária. E esquecendo um pouquinho as missões primárias que são né. É a parte mais importante do jogo. Vamos lá então, deixa eu ver. Ah, pra cá né. Posso usar esses outros cabos pra abrir a porta. Ah, interessante hein. Tá, então vamos ver o que a gente vai fazer. Aqui tem que fazer alguma coisa? Se você pode usar os outros cabos pra abrir a porta. Tá, nosso objetivo é ali né. Fui. Ó. Que isso velho. Você é louco, cachoeira. Ué. Pra onde tem que ir velho? Pra esquerda? Ah, era pra esquerda mano. Não era pra direita Lara. Me ajuda aí hein. Aperta o quadrado. Nossa, que mania né velho. É pra me tirar da mania do... Do poli-station né, do poli-station. Segura. Segura. Opa. Bora. Vamos Lara. Força. Aí. Aí eu valorizo hein. Aí eu valorizo. Opa. Hum. Isso aqui. Quero meu arco hein. Quero meu arcão. Quero meu arcão aqui ó. Aí. O que é essa parada aqui velho? Não, mas... Se puxar isso aqui não vai acontecer nada né. Ué, mas a parada tá presa no caminhão mano. Talvez eu consiga empurrar aquele vagonete. Empurrar o vagonete pra quê? Hum. Opa. Pra que serviria empurrar isso aqui? Então tá né. Faleceu. Tá. Muito bem. E agora? Ah tá. Tem uma roldana aqui ó. Roldana? É. Talvez né. Se a gente fizer assim ó. Ah rapaz. Aí é bichão mesmo hein. E aí pro outro lado. Boa. Ué, mas o caminhão... Mas não tá preso no caminhão ou mula? Ah, mas talvez seja. Deixa eu pensar. Ué, você não vai soltar isso aí não? Ai, o que é isso? Tá, deixa eu ver. É. Ah. Será? Caraças. Quase deu mal hein, Lara. Vacilona mesmo hein. Tá. E agora é o seguinte. Agora a gente tem que ir pra lá. A primeira parte tá concluída né. Vamos ver aqui então. Aqui estamos de boa. Deixa eu ver essa paradinha aqui. Pode ampear? É, ué. Itens. Boa. Tirolesa mesmo? É, isso aqui não seria bem uma tirolesa. Mas né. Vamos... Vamos tratar como uma tirolesa. Boa. Opa. Dá pra cortar mano? Não. Você é louco cachoeira. Oxi. Boa. Tamo cheio de cogumelo. Porra, que isso irmão? Como assim? Que agressividade. Pega o cover. Pega o cover. Tamo com o arcão insano aqui hein. Nossa, velho. Eu vou morrer. Pega o cover. Jogando o granado. Calma. Calma aí. Ela está atrás das colunas. É, que eu tô atrás das colunas o que rapaz? Ih, errei. Boa. Valeu, valeu. Calma. Ah, velho. Tô gastando munição mesmo hein. Ih. Calma. Ai. Você é louco, bicho. Boa. Segura. Calma. Boa. Recuperou. O que é isso, velho? Ai. Corre, 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 corre. Mano. Toma. Cara, que complicado hein. Fica aqui, fica aqui. Tem muita gente, velho. Concentrando o fogo. Algo sendo destruído. Isso. Explode ela. Ah, aqui explode ela o quê? Motório. Não. Não morre lá, não morre. Foi só falar né mano. Porra. Velho, é muito inimigo mano. Lá perto dos murais. Tem fogo. Olha. Cobertura, aqui. Só consigo. Pô, se tivesse uma ajudadinha na mira hein. Boa. É, mas eu lembro quando eu comecei o jogo, tinha a opção né. Tinha a opção de deixar com a mira, mas assim, eu acho que fica melhor né gente. Ui. Eu tenho que prestar atenção na vida. O que? Tô sem munição? O que rapaz? Boa. Segura. Toma aí ô vacilão. Vai, 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 vai. Isso. Já pega a loot. Boa. Ah não mano. Caraca, é muita gente velho. Pega. Ui. Nossa. Não. Calma. Toma aí. Isso. Boa. Pô, os caras são fortes hein, velho. Eu sou morto. Ui. Homem morto. O que é isso? Preciso de cobertura. Olha só, olha só, olha só. Toma. Acertei. Calma. Preciso de reforço. Meu Deus. Porra mano. Esses bichos são muito fortes, velho. Ai. Nossa. Não. Boa. Ufa. Mano. O que que foi isso, rapaz? Stealth aqui não existe, né? Vamos ver. Agora vamos fazer o lootzinho, que a gente deve ter gastado munição bagará, hein? Beleza. Isso. Segura. Opa, aqui tá cheio, hein? Aqui acho que é flecha, né? Isso aqui. Ai, se precisa. Muito bem. Os loot desses malucos já pegamos. Vambora. Ou. Ah, aqui é onde a gente viu lá de cima. XPzinho. Isso faz sentido. Se eu seguir essas instruções... Será que faz sentido, Lara? Será? Mãe das escondidas reveladas. Aí é interessante, hein? A gente tem que ir pra onde? Ah. Mas como vamos ali? É, eu achei que era por aqui, mas na verdade não, né? Opa, olha lá. Vamos pegar a nossa pistolinha, velho. Nossa, que vacilo. Eu podia ter utilizado isso aqui, hein? É, agora já era. Vamos descer. Quase, hein? Quase fomos de vacilo mesmo, né? Porque... Tava na cara. Cara, já deixa eu ficar esperto aqui, né? Porque os caras são malandrões. Um cabo de espada de ouro, cravejado de joias. E isso pertenceu a um nobre bizantino. Não tem mais nada, né? Não. Beleza. Vamos de primeira que vai cair esse troço, né? Opa. E agora? Temos... Alguns caminhos, hein? Moedinha e uma bolsa. Mapa atualizado. Segredos revelados. Isso. Aqui precisamos do arcão, hein? Isso. É o bichão mesmo, hein? Puxar a porta desse jeito. Oh! Olha só o que tava... Tava deixando passar. Aqui tá cheio. Há qualquer um que receber esta mensagem. Eu estarei morto em breve. E comigo, todo o conhecimento sobre este lugar. Escapar, para nós, nunca foi uma opção. Embarcamos no trem e nos preparamos para a longa jornada. Mas descobrimos que algumas milhas depois da montanha, os trilhos que foram construídos com o sangue de tantos mortos, simplesmente desapareceram. A população nativa tem desfeito a estrada de ferro há meses, isolando este lugar intencionalmente para prepararem seu ataque. E assim como as preciosas ruínas deles, em breve, eu serei tomado pela neve e esquecido. Que dó, mano. Vamos continuar aqui, então, né? Deixa eu ver. Tem coisas para cima? Não. Opa! Fui! Caraca! Ih, rapaz, e ali, hein? Pô, troço meio semi-perigoso, hein, gente? Ah, como assim, velho? Você está de brinques comigo. Ô, Lara, vamos acordar para a vida, porque eu fiz você pular e você não pulou de má vontade, que eu estou ligado, hein? É ali, né? E... Fui. Ah, agora você foi, né? Beleza. Calma, velho. Vamos ver se não tem, né? Enemigos? Ah, foi só falar, né? Ih, rapaz. Esse bichão aí é sinistro. Esse bicho é sinistro, velho. Eu vou vir para cá? Não pode ser usado com inimigos por perto? Como assim? Que viagem é essa? Quem está atirando, mano? Ai! Ah, sai daqui. O que ele falou que não podia usar? Opa. Olha só. Toma, vacilo. Boa. Um sniper ia bem, hein? Será que deu uma livrada? Ai, que susto, mano. Tá, aqui foi onde a gente veio, né? E tinha aquela paradinha para trás. Vamos dar uma olhada? Vai aqui, né? Tem itens. Olha. Um acampamento. Pô, velho. Eu estava precisando de um acampamento desse, hein? Vamos ver aqui nas armas. Fuzis. Eu vou dar uma olhada no fuzil, hein, velho. Que está meio semilamentável. A gente está usando bastante ele, né? Culatra polida. Aumenta a cadência de tiros. Estabilidade do coice. Aumenta. Isso é bom. Só que eu quero ver se a gente pode fazer aquela parada que dá para carregar mais coisa, né? Dá para a gente detonar esse aqui também, ó. Poder do golpe. Estraçalhando a armadura do inimigo após combos corporais. Aqui, ó. Roupas. Ah, a gente não tem, mano. Pô, precisa de muita coisa essas roupas, hein? Só que melhoramos o... É, é o fuzil, né, velho? Sem dúvida. Vamos lá. Eu queria aumentar o dano. Dano. E estabilidade do coice, hein? Esse aqui. Esse aqui também seria bom, hein? Qual que é a diferença desse aqui? O pino de tiro modificado causa um aumento na cadência de tiros. Aplicado a todos os fuzis das altas e militares. É. Custo. Ah, dá para a gente... É, já fez esse, né? Beleza. Fechou, hein? Esse aqui dá para nós fazer? Dá. E o arcão? Nosso arcão está de boa, né? E agora vamos dar uma olhada nas habilidades. Vamos ver se a gente tem alguns pontinhos para gastar. Um só, mano? Porra. Habilidade de combatente, né? Não muito mais... Rápidas... Tá. E esse aqui? Dano contra fogo, né? Não gera um barulho. Mata inimigos. Não. Faca mata inimigos ao soltar sobre eles. Aperta o triângulo para atacar quando o indicador aparecer. Aumenta a janela de tempo necessária para realizar um contra-ataque na esquiva. E ganha um bônus de XP ao realizar uma eliminação de esquiva. Caçadora. Tiro duplo. Em alvos distintos, travados. Com arco tensionado é considerada consideravelmente... Munição saqueada dos corpos. Esse aqui é bom, hein? Ganha um bônus para matar em sequência inimigos com tiros na cabeça, eliminações furtivas ou mortes do alto. Matérias-primas naturais. E esse sobrevivente? E esse aqui? Sobrevivente. Criar armadilha explosiva. Nossa, escabuloso, hein? E minas de proximidade mortais usando rádios. Caraca. Criar balas de pistola. Porra. Troço bizarro, hein? Técnicas dão todos os itens criados manuais e um raio de explosão aumentado. Pô, esse aqui era bom, hein? Pior que... A skill... Eu acho que esse aqui... Menos dano de explosão e fogo, hein, velho? Os caras têm jogado muita coisa, né? Muita granada, muito explosivo. E acho que é isso aí. Vamos continuar? Muito bem. Opa. Este mural mostra o profeta pregando em Constantinopla. Grego? Olha. Que loucura, hein? Pro outro lado não tem nada, né? Ou tem? Ih, rapaz. Tem uma... A gente já não veio aqui, não? Vou voltar pra ver, hein? Ué. A gente já veio aqui, não veio? O que você está andando, vacilona? Bom, vamos logo pro objetivo, né? Isso. Ela não está muito afim de correr, não, hein, velho? Aí. Olha ali, ó. Não, quer munição? Vai, a gente já não estava aqui, não? Isso. Eu acho que sim, hein? Isso aqui, ó. Deixa eu ver. Hum, não é ali, não. É aqui, ó. Bora. Ah, tem uma escadinha, mano. E é lá em cima, olha só. Boa. Componente de fuzil de ferrolho. Pô, isso deve ser bichão. Eu acho que deve ser tipo um sniper, né? Opa. E agora? Subir? Muita coisa, hein? Muita coisa, vamos lá. Galera, eu achei que nesse vídeo a gente já ia entrar lá dentro da parada, mas eu acho que a gente está, né, só fazendo o esquema pra abrir a porta, velho. Caraca. Ó, a gente vai ter que derrubar essa parada aqui pelo jeito. E aí? Estamos aqui, lá? Será, mano? Eita. Ah, como assim, velho? Ainda não foi? Ih, rapaz. Deixa eu ver. Pra trás não é, né? Então é pra frente. Tá, vamos lá. É, a parada ainda não caiu, né? Boa. Ah, entendi. Se eu conseguir derrubar o guindaste, deve ser o suficiente pra arrombar a porta. Lara, você quer arrombar essa porta? Que palavreado chulo. Beleza. Vamos lá. Opa. Você vai empurrar mesmo? Não, não. Calma. Calma que tem que fazer alguma coisa. Não, larga. Se eu conseguir derrubar o guindaste, deve ser o suficiente pra arrombar a porta. Como é que vai derrubar o guindaste? Ah. Até que faz um certo sentido. A gente vai empurrar um pouco. Calma. Calma. Não. Isso. Segura. Isso. Isso. Se eu conseguir encher o balde, pode ser peso o suficiente pra derrubar o guindaste. Você quer encher? Ah, tá. Vamos empurrar a paradinha ali. Ele tem uma marca, né? Se eu conseguir derrubar o guindaste, deve ser o suficiente pra arrombar a porta. Será que é isso aí? Se eu conseguir encher o balde, pode ser peso o suficiente pra derrubar o guindaste. Então, vamos empurrar mais um pouquinho. Se eu conseguir encher o balde, pode ser peso o suficiente pra derrubar o guindaste. Que isso? Só quero subir aqui. Você não vai deixar, né? Foi. Boa. Boa. Vamos. Força. Enche. Corre, Lara. Corre. Corre, Lara. Ih, rapaz. Ferrou. Vamos. Não. Por que que ela... Nossa, velho. Por que que ela fica pulando? Tudo bem que eu fico insano, né? Mas, porra. Toma. Calma. Nossa. Ah, mano. Pô, que sacanagem, velho. Pô, essa foi maldade, hein? Ah, não. Ah, não. Tudo de novo? Vamos. Força. Vai. Aquela parte não dava nem pra enxergar direito. Só pular na hora certa, hein? Não, não, não. Esta estátua deve ser do profeta imortal. E isso mostra o êxodo do povo dele dos desertos da Síria. Eles se assentaram em um vale escondido e construíram uma grande cidade. Kiteji. Para proteger a cidade e seu povo, o profeta criou um exército de guerreiros. Mas o que isso mostra? Eles não estão segurando a fonte divina. É outra coisa, alguma coisa, mas o que? E seus guerreiros forjaram para ele um atlas. Para que o profeta sempre lembrasse de sua cidade e seus segredos. O mapa da cidade. Ele deve mostrar o caminho para a fonte divina. Será, velho? Só aquecendo entre no vale. Caraca, que lugar bizarro, hein, velho? Pior que aqui vai ter muita coisa para a gente explorar, né? Olha só o tamanho desse lugar, velho. Isso é louco. Foi de lá que nós viemos, será? Eu acho que sim, né? Mas estão sendo, galera. Espero que tenham gostado. Pô, esse vídeo deu o que ver para a gente abrir essa porta, hein? Caraca, vamos ver se as coisas ficam um pouquinho mais tranquilas daqui para a frente. Ah, mas eu duvido muito, né? Mas não sei, né, galera. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou! Um abraço. Um abraço. Um abraço.